Com fé bate nas portas dos céus, deixa o sol da justiça entrar pelas janelas do teu coração, a fim de dissipar essas trevas de injustiça que andam te afetando a alma e intentando roubar-te a salvação. Move teus lábios em fervorosa oração e com fé bate nas portas dos céus. Deus que é bom e cheio de compaixão jamais se negará a ouvir e a atender amorosamente um filho fiel. Mereces do Criador um grande favor, por isso Cristo, o teu intercessor, já está anotando o teu pedido, confirmando-te que muito em breve serás atendido e por esta obra recebida darás a Deus sublime louvor. Sim, tu que lês e ouves esta mensagem, te enchas de ânimo e coragem e sai para vencer esta tua guerra. O pai e o filho estão contigo, são teus protetores, são teus amigos e pelo Espírito Santo dos céus anunciam a tua vitória aqui na terra. Amém. 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 Amém.